O que é o professor? Não, ao ensaio não, ao ensaio pode ser otimista, não tem de ser pessimista. O que é facto é que não pode ser professor, ninguém dá aquilo que não tem para dar. E nós professores somos portadores de esperança, somos portadores de futuro, também no domínio do livro e da leitura. E a minha presença aqui, breve como viram e conforme prometido, muitas vezes os políticos prometem, mas não cumprem, mas o Presidente da República tem a obrigação de ser abrangente e transversal em relação a todas as sensibilidades políticas, tenta cumprir, viram como eu cumprimentei à direita e à esquerda, os meninos ao descer as escadas, ficando rigorosamente ao centro. O Presidente da República vem aqui só para dizer que está solidário convosco, está muito feliz por este aniversário, 20º aniversário da Rede Bruteca Escolares, está muito feliz com o vosso empenho no rejuvenescimento, na redinamização permanente dessa rede, aposta também na renovação constante do Plano Nacional de Leitura, apoia tudo o que o Governo for fazendo nestes vários domínios. Porquê? Porque é verdadeiramente um imperativo nacional. Eu não vos vou dizer que tenho a paixão da educação, já outros o disseram, e bem, mas bem, e bem, porque de facto tinham a paixão da educação. E é bom, aliás, que quem o disse hoje possa colocar a sua paixão da educação ao serviço do mundo, porque é de facto o melhor da minha geração, e isso é muito bom, enche-nos de orgulho e é uma oportunidade para o mundo, assim o mundo aproveita, assim o mundo e as Nações Unidas aproveitem, mas é de facto uma prioridade nacional, a educação, e dentro da educação a literacia é uma prioridade. E é isso que o Presidente da República aqui vos veio dizer, pensando que sinceramente dá voz àquilo que pensam todas as portugueses e todos os portugueses. Muito obrigado e bons trabalhos.